Bom dia, amanheceu nublado aqui em Goiás e eu senti falta da laranjinha, vou procurar ela aqui, ver se ela está parida, se está precisando de ajuda Ah, daqui eu já estou vendo que ela pariu, vou lá ver que piseirinha é isso, parece que é pintadinha, gente Sangue, fogo e labaredas, é um trem pintadinho e de preto, ah, pela delicadeza é fêmea Olha, a laranjinha some quando ela aparece, é uma fêmea, olha isso, que trem mais lindo, laranjinha, minha filha, oi, oi, oi trem lindo Olha, não é lorinha de tudo, e parece que é do, não, mas você pegou aqui do campeão, esse trem não tem, não tem orelha de cabrito Oi? Meu Deus do céu, laranjinha, que trem mais lindo, laranjinha, deixa eu ver ela Hã? Deixa eu ver, laranjinha, oi? Oi, que trenzinho bonito Que trem mais bonito, toda pintadinha Ô, laranjinha, como é que pode parir um trem tão bonito assim, hein? Meu Deus, nossa, que trem bonito Eu vou lá acabar de tirar leite, laranjinha, depois eu venho ver você, viu? Você tá escutando o que eu tô conversando, nenenzinha? Mas você é bonitinha demais, olha o tamanho Laranjinha até sumiu, ó Oi? Você tá curiosinha? Você tá prestando atenção, não tá? Cada vaca tem uma personalidade, né? E a laranjinha não pode deixar passar a noite com o bezerro no pasto Porque ela não come, ela não toma água Só fica perto da cria dela, do paparicano Então tem que levar ela pro curral agora E ela é boazinha pra ir pro curral, ó, laranjinha Vamos Vamos, laranjinha Vamos levar a tirolesa E a tirolesa é grande, ó Vamos, laranjinha pro curral, vamos Ó, hoje deu o sol Foi dez dias de chuva Chegamos no curral sem trabalho nenhum Vamos, tirolesa Tirolesa é espertinho, ó Dá uma laranjinha pra dentro, vamos Vai com essa briga não, vamos lá pra dentro, vamos Vamos, laranja, vamos A deifada A laranja, vamos Tirolesa E a tirolesa é toda nervosinha, ó Seja bem-vinda ao mundo, minha filha Deus te abençoe, viu Olha aí a jamamu nos quatro peitos Laranjinha mancinha, né, laranjinha? Nossa, e essas duas meninas pintadas agora? Como que faz? Não, barrerita? Hein, laranjinha? Laranjinha, bora pegar ela que eu já vi ela Ela não tem como esconder que ela é pintadinha, bobona Ali, ela bem ali, deitadinha, ó Vamos, tirolesa Tirolesa Por que que você tá deitada assim, mulher? Bora Bora, tirolesa, acorda Bora, laranjinha Laranjinha, bora Agora que levantou, estica, né? Eee, tirolesa Laranjinha 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 Agora eu coloquei mãe E filha Pra tirar leite Laranjinha Laranjinha E sentinela Tirolesa Laranjinha 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 E ae Inscreva-se E ae Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?